Fala aí galera, gostei de ir voltando com mais vídeo Mas antes de começar aqui, vamos mandar os salvos habituais Então se você quiser o salve, deixa aí nos comentários pra me dar nos próximos vídeos Então vamos começar mandando um salve pro Fael Um salve também pro Cabrino Agrelhado Um salve também pro Mel Luz Um salve pra Maria do Rosário Um salve também pro Rogerzinho Então muito obrigado, vocês sempre estão dando força E antes de começar também, já vai deixando o gombo no like Vamos tentar chegar na América E também se inscreve aí pra gente chegar logo a 19 mil inscritos Então conto com a ajuda de vocês Mas pessoal, esse vídeo aqui tá muito legal Porque eu vou trazer o Dataminer aqui do Golden Week Que saiu na atualização de hoje E também agora na atualização da campanha do Chapéu de Palha Então vai ser muito interessante pessoal Então vamos agora pras novidades Bem pessoal, vazou aqui o Dataminer da Golden Week Como vocês podem estar vendo aqui A gente vai ter a campanha da Golden Week Provavelmente aqui ela vai ter em outras partes É diferente do ano passado, se eu não me engano Ela só teve só uma parte, né? Então dessa vez parece que a campanha vai ser um pouco mais longa Que do ano passado, tá? Então curtir isso A gente pode ver que a gente vai ter um long bônus Então vai dar pra gente farmar diamantes E a gente também vai ter event mix Que vai dar cristal de agora de 4 estrelas E também uma coisa muito interessante Vocês podem estar notando aqui também Que agora a recompensa do ranking de personagem Eles vão adicionar a cara que tem orve, né? Pra você fazer o Hyper Boost Então isso ficou bem legal Porque antigamente pessoal Pra você pegar a única recompensa que você ganhava Por ficar top 500 no ranking de personagem, né? Pra quem não sabe o ranking de personagem O cara que tem ranking, né? É aquele ranking que você pega Quando consegue top 500 do personagem que você joga Narciso Então por exemplo, quando eu jogo muito assim de Game On Eu posso ganhar o top 500 dele, né? Depende muito da pontuação que você pega com aquele personagem, tá? Então é bem interessante que eles estão dando mais um pouco de recompensa aí Pra quem conseguia aí o character ranking Antigamente você só pegava fragmento colorido e medalha Então eu curti isso E sobre o banner, o Scalter que vocês podem estar vendo aqui, né? O modelo dele, o formato dele Me surpreendeu, né? Porque do ano passado todo step a gente tinha um 4 estrelas garantido Porém do ano passado era só step aí Com personagem de loja que você podia conseguir garantir E dessa vez aqui a gente tem vários personagens aqui de Mount Festival, né? Que tem em destaque o Mihawk e o Luz CP0 Então eu curti, como eu falei Sempre o Scalter da God of the Week Vem personagens bons e não foi diferente, né? Porque o Luz CP0 eu acho que é um dos melhores personagens de Nosex Você pode usar nesse meta atual E o Mihawk também é um dos melhores da FN Então são dois personagens muito bons Principalmente aí pra iniciantes E o legal é que o primeiro passo vai estar free, né? Com o terceiro e com o quinto passo Com um personagem que pode ser garantido Então eu curti bastante aqui o formato desse Scalter da God of the Week Como eu falei, a gente provavelmente vai ter outras partes Então se você estiver esperando algum outro personagem que você queira Vocês podem estar esperando as outras partes Que pode vir um personagem Mas me falem o que você achar dessa campanha Se vocês vão sumonar ou não Como eu falei, um Scalter bem interessante Principalmente pra quem está começando o jogo Então eu curti bastante Bem, gente, agora sobre a atualização aqui Do Chapéu de Palha que adicionou o Chopper Monster Point E a Robin de Airlock Como vocês podem ver Além disso daqui, a gente tem um evento da Boss Battle da Big Mom E também tem um Medal Event aqui Dos filhos da Big Mom Como vocês podem estar vendo aqui São esses dois personagens Vamos começar com o ovo E não, seu Deus, cara Mas enfim, como vocês podem estar vendo Bem legal esses dois personagens aqui nas medalhas E tem quatro tags em comum Então isso é muito bom A banda aí está melhorando os personagens em medalhas Pelo menos Eu acho isso, tá? E como vocês podem estar vendo Vocês podem estar pegando um trait aí de 14% Pra personagens do tipo da Charlotte Family, tá? Então isso aqui é bom pra você botar na Big Mom X Se você tiver o Nukatakuri, né? Então isso é bem interessante Vocês sempre aparecem as medalhas, né? E se eu não me engano Esse daqui é o Daifuku, né? Tem aquele gênio da Lamp Eu acho mó massa com o nome dele Tem quatro tags também Como vocês podem ver Vocês podem estar pegando trait de 18% aqui Pros personagens do tipo Família Charlotte, tá? E o bem legal que vocês podem estar vendo As unico traits deles são bem ofensivas, né? A do Oven Você conseguir diminuição da skill 1 Quando você estava acima de 70% de HP, né? E aqui no caso do Daifuku você aumenta o dano em 5% Quando você está com HP superior a 70% Então curti bastante Então agora vamos para as missões Bem gente, aqui sobre as missões A maioria aqui você vai conseguir jogando aqui As boss battle, né? Quer dizer, todas aqui Então vocês vão ter que jogar boss battle aí Com personagens do tipo verde Do tipo azul Do tipo vermelho, tá? Então se você tiver com alguma dúvida Em alguma dessas missões aqui Podem estar deixando aí nos comentários Que eu respondo Quando eu respondo alguém aí Sempre ajuda, tá? Então vocês podem estar vendo também Que a gente tem Essas missões aqui da medalha Então não se esqueçam De estarem pegando aqui Essas missões E bem pessoal A gente tem de volta aqui A boss battle da Big Mon Se eu não me engano Ano passado também Quando teve essa época E perto da Golden Week Teve a boss battle da Big Mon Me lembro quando lançou Snake Man A gente estava com a boss battle da Big Mon Se eu não me engano, né? Mas enfim Eles voltaram com isso, né? Bem interessante agora Vocês tem que pegar aqui o toque, né? Para vocês jogarem aqui A boss battle, né? Eles podiam colocar um pouco diferente, né? Porque está a mesma coisa da Big Mon De qualquer forma A boss battle Você não gosta aqui das boss battle, né? Como vocês podem estar vendo aqui Se vocês conseguirem aqui Pelo menos top 10 mil, né? Vocês conseguem essa medalha Que você consegue até O Nick Trade 18% Para os defenders no ataque, tá? Então vai ser muito interessante Se vocês tentarem Pelo menos pegar essas medalhas Aqui de prato Para você pegar Uma 3, 18% Vai ser muito importante, tá? Mas de qualquer forma aí Deixa no comentário O que você está achando Aqui do boss battle Aqui da Big Mon E bem, pessoal Vamos aqui Para o que interessa Que é o Bounty Festival Aqui do Chapéu de Palha Deixa aí nos comentários Se você sumonou ou não Se você conseguiu A Robin ou Chopper, tá bom? Com certeza Nos próximos dias Vai ter gameplay dele, tá? Então se você tiver Alguma dúvida Também antes De estar fazendo minha análise Você pode estar esperando Que no canal Vai ter análise Da gameplay deles Beleza, pessoal? Mas bem Vamos começar aqui Primeiro com a Dama, né? Com a Robin Enerlob, gente Muito legal essa arte dela, né? Bem show de bola Enfim Bem, vamos ver aqui Essa skill 1 dela, né? Primeiro Essa skill 1 Me chamou muita atenção Vocês falaram muita coisa Também no teaser Que eu trouxe ontem, né? Dos personagens no O Bounty Festival Que essa skill dela Me lembra um pouco A skill 2 do Roger Carregada, né? Pelo seguinte aspecto Ela, eles sofrem Demand Reduction Então quando você utiliza ela Você recebe 70% Menos de dano, né? O do Roger também Você receber 70% Menos de dano Como vocês podem estar vendo aqui Ela reala também A Robin Quando você usa, né? E vocês podem ver Que a cooldown time Aqui dela Em 20 segundos É um cooldown bem baixo, né? Então vocês podem Já estar investindo aí Na diminuição aqui na skill 1 E como vocês podem estar vendo Quando você usa ela Você diminui o damage Tomar de 70% É uma coisa muito interessante Aqui na descrição Também É que você reduz A chance de ser empurrado Quando você está Usando aqui Essa skill Então isso é muito bom Proteger a bandeira Porque vai ser muito difícil Os inimigos De locarem a Robin, né? Enquanto está usando S-skill também Como vocês podem perceber É uma skill aí De carregamento, né? Então quanto mais você segura ela Mais tempo ela vai ficar aí No mapa, né? E tem um tempo bem considerável Que ela fica, né? Então curtir bastante Isso aqui vai ser muito bom Eu creio Para você tankar skills Para você proteger a bandeira Então eu curti bastante, tá? S-skill E S-skill 2 Como eu imaginei Vai ter efeito knockback, né? Além disso Ela dá um status De confusão no adversário E dá um debuff de ataque Então curti bastante Vocês podem estar vendo aqui O skill attack aqui No primeiro passo É 309 E vocês viram aqui Que além de dar efeito knockback Dá um efeito confusão Então isso é bem legal E ainda reduz o ataque Dos inimigos em 20% Com a cooldown time De 36 segundos Então skills muito interessantes Skills mais estratégicas, né? Pessoal Para proteger a bandeira Não é ruim Porque ela não defende, né? Mas enfim Vamos agora para as traits dela Bem A gente pode ver aqui A primeira trait dela Quando ela nocauteia um inimigo Ou algum aliado Seu nocauteia um inimigo Ela recupera o HP em 10% A outra trait dela Quando você ou o seu aliado Captura uma bandeira Ela aumenta o ataque em 30% É raro a gente ver Essas traits de boost Em defender, né? Não pode atacar fim de segundo Mas é muito interessante O boost é ataque de 30% Então ela é um defender Bem ofensiva, né? E uma coisa muito interessante Que nessa trait Que quando ela usa skill 1 Ela muda para o Giant Down Strike Effect Semelhante a esse O carregado roda E também ela Nutrifica o efeito de estado Então isso quer dizer o que, pessoal? Quando você está usando Esse skill 1 dela Vocês não podem estar tomando Estatus de aflame De poise ou confusion Ou qualquer outro tipo de status Quando ela está usando aqui Essa skill 1 Então, pessoal Uma skill muito boa Para estar protegendo a bandeira Realmente vira um tanque Quando ela está usando isso Bem, sobre as outras traits interessantes, né? Quando ela está sendo atacada por inimigo Ela tem 100% de chance De estar diminuindo A cooldown time Da skill 2 em 5% Essa trait aqui É muito interessante É igual aquela trait lá do Uroji, né? Que ele destaca a defesa Só que a Robin destaca mais Porque ela pode aumentar Até 70% da defesa dela Até ela levar um QO E zerar isso daí Se eu não me engano Do Uroji Você pode destacar até 50% Então a Robin é superior Além dela destacar defesa Ela reduz o cooldown time Da skill 2 em 5%, né? Só de tomar dano Então isso é muito bom, pessoal Muito bom mesmo, né? E bem, outra coisa Muito interessante aqui Quando ela está com o inimigo Com a skill 2 Ela reduz a cooldown time Da skill 1 em 30% E aumenta aí A cooldown time Do inimigo skill Por 20% Então é semelhante A aquela skill do Garp, né? Que aumenta a cooldown time Dos inimigos Então Helio Garp Tem essa particularidade, né? Uma personagem Com as traits Muito apelônios Eu curti bastante aqui A parte das traits Da hobby Principalmente, né? Mas enfim Vamos aqui Pro Chopper Monster Point, né? Que é um personagem Que vocês curtiram bastante Nossa, gente Tá muito massa O modelo dele Bem legal Uma transformação Que eu mais gosto, né? Eu pensava que eles iam colocar O corno point Mas acabaram colocando O Monster Point mesmo, né? Enfim Vamos falar da skill 1 Que é muito interessante, pessoal Que ela é um skill Que ela ignora Aqui o Demand Reduction Ah, Gotenzinho Como assim ignora O Demand Reduction Pra ignorar a defesa? Bem, basicamente Aqui eu vou dar um exemplo Pra vocês Vocês pegam os Defenders Quase todos os Defenders Se não todos Quando eles estão Na área da bandeira dele Digamos assim Ele diminui o Demand De tomar dele em 30%, né? Mais ou menos Então, com essa skill Se você bater no Defender Quando ele estiver na bandeira E teoricamente Ele deveria levar Uma diminuição de defesa Com essa skill aqui Ele ignora completamente Então é um pouco diferente Como funciona As skills que ignoram a defesa, tá? E daqui vai ser muito bom Como eu falei Pra você calterar a Defender, né? Porque sempre Quando eles estão na área da bandeira Eles tem um Demand Reduction, né? Então ele vai nulificar Isso daí Então eu curti muito Vocês podem ver Que é um skill de long range, né? É um personagem muito grande, né? Então isso é muito bom Pra você pegar uma área Bem abrangente, né? Vocês vão pegar aí Um, dois inimigos Sem skill Então isso é muito legal E essa particularidade Eu não me lembro De outro personagem Se tiver outro personagem Que ele ignora A Demand Reduction Deixa aí nos comentários Porque eu não me lembro Então você tem Essa particularidade Nessa skill E bem Esse skill 2 também Não fica para trás Porque além de ignorar A defesa do inimigo Com skill attack Bem mediano Com a 108 Ele também dá Efeito de tremor Isso é muito bom Ele ainda reduz A defesa do oponente Então é um skill muito bom Tem muitos benefícios Vocês podem ver aqui Hercule Down Time É de 33 segundos Mas aqui é muito bom Vamos ver no total range dela Que fala que é uma skill De médio range, né? Mas de qualquer forma Que os benefícios dela São muito bons Principalmente que ele ignora A defesa Ainda dá a estátua de tremor Isso é muito boa A diminuir a defesa, pessoal Então essa skill aqui Vai ser muito chá De se jogar contra Realmente aqui Tem vários debuffs Que vocês dão no adversário Também Deixa eles incapacitados Então vocês só podem ver aqui Então vocês podem ver aqui Que as duas skills dele São muito boas Principalmente para você Estarem usando contra Defenders, né? Eu curti bastante Contra o Barba Negra Vai sofrer contra este Chopper, né? Mas enfim, gente Sobre as traits dele aqui Quando ele está usando a skill 2 Ele reduz a cooldown time Em 30% Muito bom também E uma outra coisa Muito engraçada Aqui também Essa trait dele Quando o personagem É infringido Com o estado de confusão Ele dá um boost Na skill 2 Em 50% Diminui a cooldown time Ele faz um boost de ataque 50% E essa outra trait dele Torna isso mais apelão, né? Porque quando ele sofre um downing Quando ele é derrubado no mapa Ele tem 50% de chance De auto-infligir ele mesmo Com o estado de confusão Essa trait é bem louca Eu nunca vi essa trait aí, né? Porque ela indiretamente Ativa essa outra trait dele, né? Que ele diminui aí a skill 2 O tempo E ainda boostou o ataque dele 50% Então toda vez que ele vai no chão Ele tem uma chance em duas De estar com esse efeito de confusão Então isso é muito interessante Para aproveitar essa trait dele De aumento de ataque Principalmente, né? Então isso eu curti bastante E bem Eles tem essa outra trait, né? Resistir a Stag Effect Quando seus aliados Não estão perto da bandeira, né? Bem E outra coisa Como eu falei Muito legal Quando ele está na área Da bandeira inimiga Ele aumenta o dano dado Em 30% E reduz o damage E defende 20% Como vocês podem estar vendo Como eu falei sobre a skill dele Ele vai ser muito bom Para você aí Tancar os defenders, né? Então bem interessante Isso também E ele tem essa trait aqui Muito agressiva, né? Quando ele faz um kill No adversário Ele recupera o HP Em 40% Pessoal Eu não me lembro De uma trait aqui Que recupera 40% Quando nocauteia Um inimigo, né? Então ele é um personagem Para você fazer uma build Bem ofensiva Porque essa recuperação Em 40% de HP Praticamente Ele recupera metade do HP dele Quando nocauteia Um inimigo, beleza? Beleza, pessoal? Então muito bom Ele tem trait de hit kill, né? Então um personagem Que me surpreendeu bastante Principalmente aqui Nas skills dele E bem Se vale ou não A pena sumonar, galera O que eu posso falar De dois personagens Que eu curti bastante Principalmente a Robin Eu acho que ela vai funcionar Muito bem no meta atual As traits dela Estão maravilhosas Essa skill 1 dela É muito parecida Com a skill carregada Do Rogério, né? Em questão de segurar a bandeira Ela vai ser muito boa, né? Então eu curti bastante dela O Chopin Monster Point também Eu curti muito as skills dele Principalmente as skills da patada dele, né? Que ignora a damage reduction, né? Mas vamos ver que ele sofre muito nesse método Por ser um personagem azul, né? Então temos que ver como ele vai sair Contra aí o Roger, o Oden, né? Então eu tô bem ansioso a isso Eu só sei aí que ele vai ser um personagem Muito bom pra você estar usando Contra a Defender Ele vai destruir realmente, né? Mas de qualquer forma Deixa aí no comentário O que vocês acham Eu acho que vocês têm que ter cautela Porque como vocês podem estar vendo A gente tem o Dataminer da Godewick Que tá muito bom E principalmente quem tá começando o jogo Vocês pegaram desse personagem Lúcio, CP0 ou Mihawk E a gente tem também no dia 5 de maio O aniversário do Luffy Provavelmente vem em unidade nova Vocês estão falando aí Que pode vir até o Afro Luffy, né? Não sei, pode vir Pode ter uma possibilidade, né? Então eu aconselharia Vocês esperarem mais um pouco Pelo menos pro aniversário do Luffy Pra ver o que vem aí Dos Scalters novos Beleza, galera? Mas de qualquer forma, pessoal Deixa aí o que vocês acharam do personagem Fala aí se você sumonou ou não Gosto sempre de saber A sorte de vocês Ou o azar também Mas, galera Basicamente é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve Também deixa o like Pra ajudar Pra ajudar E é isso daí Então é isso, galera Fica com Deus E até o próximo vídeo Fui